E na videoaula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de genética falando sobre a herança ligada aos cromossomos sexuais e a herança parcialmente ligada ao sexo. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula do ano de 2023. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e também no Facebook, ok? Então vamos lá! Na espécie humana e em muitas outras espécies, os cromossomos estão distribuídos em dois grandes grupos. Os autossomos e cromossomos sexuais, ou também chamados de heterossomos e alossomos. Os cromossomos sexuais humanos são de dois tipos. Nós temos o X e o Y. A herança envolvendo genes localizados nos cromossomos sexuais pode ser parcialmente ligada ao sexo, ligada ao sexo ou restrita ao sexo. Observem comigo esta imagem. Quando o gene que determina uma herança estiver em uma das partes homólogas do X e do Y, teremos uma herança parcialmente ligada ao sexo. Caso ele esteja na parte X específica, ou seja, na região não homóloga, teremos uma herança ligada ao sexo. Mas se este gene estiver na região específica não homóloga ao X, teremos uma herança restrita ao sexo, ou também chamada de herança holândrica. Olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. Na herança parcialmente ligada ao sexo, os genes se localizam nas partes homólogas, ou regiões pseudoautossômicas dos cromossomos X e Y. Como exemplo, podemos citar os genes que determinam ou não a retinite pigmentar, que é uma doença condicionada por gene dominante que causa a degeneração da retina, levando à cegueira. Ah, e aqui no canal nós temos uma aula falando sobre a visão. Vou deixar aqui para vocês o link na descrição e também no card, caso você esteja assistindo pelo YouTube, beleza? Vamos lá. Neste quadro, podemos observar os genótipos e respectivos fenótipos para esta característica. Nele, temos quatro colunas, sendo elas divididas em sexo masculino com seus respectivos genótipos e fenótipos, e temos também a coluna do sexo feminino, subdividida em genótipos e fenótipos. Na primeira coluna do sexo masculino, que é genótipo, temos o XR dominante e YR dominante, que expressa o fenótipo retinite pigmentar. Na segunda linha, temos os genótipos XR dominante e YR recessivo, ou XR recessivo e YR dominante, que expressa o fenótipo retinite pigmentar. E na terceira linha, temos o genótipo XR recessivo e YR recessivo, que não expressa o fenótipo retinite pigmentar. Na primeira coluna do sexo feminino, que é genótipo, temos o XR dominante e XR dominante, que expressa o fenótipo retinite pigmentar. Na segunda linha, temos os genótipos XR dominante e YR recessivo, que expressa o fenótipo retinite pigmentar. E na terceira linha, temos o genótipo XR recessivo e XR recessivo, que não expressa o fenótipo retinite pigmentar. Vejamos agora uma aplicação deste exemplo anterior na resolução de um problema. Um homem que possui retinite pigmentar e cujo pai tem visão normal, casa-se com uma mulher de visão normal. Qual a probabilidade de o casal ter como primeiro filho uma criança com retinite pigmentar? Bem, pessoal, e antes de irmos para a resolução, eu gostaria de saber se você já assinou a lista de presença da aula de hoje e se matriculou para receber todas as notificações das nossas aulas. Caso você ainda não tenha deixado registrada sua presença nesta videoaula e se matriculada aqui no canal, é só descer um pouco a tela e clicar no botão de curtir e também no botão de inscreva-se, para não perder nenhuma das continuações das aulas semanais. Belezinha? Então vamos lá. Para resolvermos este exemplo, temos que analisar o seguinte. Como o pai do homem em questão tem visão normal, o gene para retinite foi herdado juntamente com o cromossomo X da sua mãe. Assim, o genótipo do homem é XR dominante, YR recessivo, enquanto o da sua mulher é XR recessivo, XR recessivo. Com os possíveis gametas que esses indivíduos são capazes de formar, vamos construir o seguinte genograma com os tipos de gametas e os possíveis genótipos e respectivos fenótipos dos filhos desse casal. Na primeira coluna, vamos colocar os possíveis gametas do pai e na primeira linha em vermelho, os possíveis gametas da mãe. Então, fazendo os devidos cruzamentos e conforme mostra o genograma, a probabilidade de um casal ter uma criança com a anomalia, que é a retinite pigmentar, é de 50%, ou 1 sobre 2. Mas, observem também que, nesse exemplo, todos os filhos do sexo masculino serão normais, enquanto todos os do sexo feminino apresentarão esta anomalia. Então, a resposta será 50%. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta primeira vídeo-aula do ano e vamos ficando por aqui, deixando um spoiler da nossa próxima aula, hein? Onde vamos falar sobre a herança ligada ao sexo e vamos também dar dois exemplos que costumam cair muito, em vestibulares e também no Enem. Obrigado a você que assistiu este vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima vídeo-aula. Tchau, tchau!